Sociedade e governo juntos na formulação de políticas públicas. Hoje foi lançado um conjunto de ações para incentivar cada vez mais a participação social. No terceiro e último dia da Arena da Participação Social em Brasília, representantes de movimentos sociais, da sociedade civil, acadêmicos e gestores públicos de todo o país assistiram a presidenta Dilma Rousseff assinar o decreto que institui a política nacional de participação social. O objetivo das novas regras para o terceiro setor é estimular e fortalecer o envolvimento da sociedade para compartilhar decisões com o governo sobre programas e políticas públicas. Quando eu digo que celebrar o diálogo que é inerente à questão da participação social significa celebrar a democracia, eu quero dizer que além disso, em alguns processos, significa celebrar a única condição de transformar. Não há duas, há uma condição de transformar. E a participação social tem esse caráter inerentemente transformador, porque ela mostra o rumo que o povo do país, que a população do país quer trilhar. A política reforça ainda os canais de participação, como os conselhos e ouvidorias, além da realização, entre outros, de conferências, mesas de diálogo, consultas públicas e audiências públicas. A presença da sociedade civil também vai ser incentivada em ambientes virtuais, com a criação na internet do portal Participa Brasil. Esse Sistema Nacional de Participação Social, com tudo o que ele significa, também de adesão de estados e municípios, eu quero informar que mais de 10 estados já aderiram ao sistema, esperamos que os 27 o façam, dezenas de municípios também já aderiram, dando essa estabilidade e essa organização necessária para a participação social efetiva na construção do método de governar, que é o método da participação. Durante o evento, representantes da sociedade civil destacaram a importância de se organizar para opinar sobre os rumos que o país deve tomar. Esta política, ela expressa o respeito e o fortalecimento das formas de participação já existentes, mas ela reforça significativamente o poder da sociedade de, junto com o governo, escolher os rumos do país. Respeita e reconhece também outras formas de participação, sobretudo as novas participações que a sociedade vem ressignificando. Não só são as redes sociais, nós temos comitês, fóruns, marchas, inúmeras marchas pelo Brasil afora, que vem ressignificando a agenda da sociedade. A presidenta Dilma Rousseff ainda apoiou a aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil em tramitação no Congresso Nacional, para dar segurança jurídica aos gestores dessas entidades e transparência nas relações com o Estado. As nossas novas regras, com elas nós vamos garantir uma coisa importantíssima, que é mais clareza e mais segurança jurídica para os gestores das ONGs. E vamos reconhecer algo que é fundamental. Nós vamos reconhecer o papel das ONGs na execução das políticas governamentais de uma forma explícita.